Com sol e chuva, você sonhava Queria ser melhor depois, queria ser o jantarói das estradas Tudo que você queria ser Se inscreva no canal Com sol e chuva, você sonhava Queria ser melhor depois, queria ser o jantarói das estradas Tudo que você queria ser Se inscreva no canal E aí 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 E aí